E olá pra você que assiste a gente agora pelo SBT Canal 9, pelo Facebook ou até mesmo pelo YouTube. Vamos tirar algumas dúvidas pra você, dessa vez a respeito do câncer. Quais são os alimentos que realmente pode trazer aí uma predisposição, que podem fazer com que a pessoa desenvolva essa doença que infelizmente faz parte da nossa sociedade. Eu estou aqui ao lado da Raimunda Rodrigues, ela que é uma das nutricionistas mais requisitadas aqui no Médio Mearim. Raimunda, em relação ao câncer, de fato existe algum tipo de alimento que pode fazer com que a pessoa desenvolva essa doença? Sim, alguns estudos comprovam que alimentos industrializados, como salsicha, nissim e vários outros industrializados, eles podem estar trazendo alguns danos à saúde, como o surgimento dos radicais livres, que podem estar trazendo, aumentando o risco desse indivíduo a ter um câncer de mama, principalmente as mulheres, é claro. E assim, com o hábito de vida também, né, se você não fizer uma alimentação saudável e não praticar uma atividade física, lógico que isso pode afetar na sua saúde também. E nesse mês que nós estamos, né, que é outubro rosa, é muito importante, a gente está frisando sobre a importância de uma alimentação saudável, sobre a importância da prática de atividade física, para que diminuam, para que diminuam os riscos de se desenvolver algum tipo de câncer, principalmente o câncer de mama. Olha, e o que a gente percebe é que nessa sociedade atual, onde as pessoas estão naquela correria, não tem tempo de fazer uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, acabam correndo para esses alimentos rápidos, empanados. O que você tem a dizer sobre isso? Então, hoje nós vivemos numa sociedade que tem um estilo de vida muito corriqueiro, né? As pessoas acabam deixando de preparar suas refeições em casa e optando mais pelos alimentos que já vêm pré-preparados, os pré-cozidos, os industrializados, os embutidos, e isso não é agradável, né? Isso não é saudável, né? Não é indicado, principalmente para nós mulheres. E o que você pode estar fazendo para estar diminuindo esse consumo de industrializado, né? Preparando as refeições, deixando armazenado na geladeira, para quando retornar em casa, ter essa alimentação já pré-pronta e se desfazendo cada vez mais dos industrializados. Olha, ainda em relação ao câncer, a gente sabe que a situação de já ter alguém na família pode contribuir para que outras pessoas da mesma família tenham. Mas existem situações que ninguém na família teve, só que a criança, ela é educada desde pequenininha comendo aqueles alimentos que realmente não fazem bem de jeito nenhum à saúde. Essas crianças, elas podem também desenvolver algum tipo de câncer? Com certeza, porque as crianças, elas são, como é que eu te falo? Elas só consomem o que você, pai ou você, mãe, oferece, né? Então, se você, desde sempre, desde criança, você adota um estilo de vida saudável, essa criança, consequentemente, ela será uma adulta saudável, com hábitos saudáveis. Mas se, desde criança, você opta por um estilo de vida não saudável, como oferecendo alimentos, os fast food, os industrializados, tem crianças que almoçam nisso sim, jantam nisso, e isso não é agradável, né? Uma fase em que se encontra. Então, essa criança, ela pode sim desenvolver um tipo de câncer, como o câncer mais comum que é desenvolvido nas crianças, como a leucemia, por exemplo, é um tipo de câncer que se dá por conta de uma má alimentação, desde a infância. Agora, a pergunta que eu faço para você é a respeito das consequências do câncer. Tem gente que sabe que o câncer é uma doença muito séria, precisa ser muito bem tratada. Já outras pessoas não dão tanta atenção assim. Mas quais são as principais consequências de um câncer? Olha, além de, assim, uma mulher que faz, que pratica atividade física, que faz uma boa alimentação, ela diminui os riscos, né, de ter um câncer de mama. Mas se você tem um estilo de vida totalmente fora do comum, bebida alcoólica, fumo, tudo isso contribui para que se desenvolva alguma patologia, principalmente o câncer. E, assim, para nós mulheres, o câncer de mama, ele é muito devastador, né? Ele é muito devastador, tem como consequência retirada parcial ou total da mama, perca dos cabelos, né, por conta do tratamento que é muito invasivo. Então, é muito interessante que se faça uma prevenção, faça o autoexame, que procure seu ginecologista, que adote hábitos saudáveis, pratique atividade física, para que se diminua realmente os riscos dessa doença. Se a pessoa não se cuidar, infelizmente, pode até levar à morte. Isso, com certeza, porque nosso país, ele tem um índice muito alto de óbito por câncer, por consequência do câncer de mama. Não somente em mulheres, mas em homens também. Olha só, para a gente finalizar, olhando aqui na lente da nossa câmera, você que é um nutricionista, que é bem requisitada mesmo aqui na região, muitas pessoas já comentaram sobre você, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Aliás, uma dica que você dê para os nossos telespectadores a respeito de uma alimentação saudável, para evitar não somente o câncer, mas também outras doenças também. Qual o recado que você deixa para o nosso telespectador? É importante que se faça atividade física, que se alimente de alimentos não industrializados, dando preferência para os inaturas, os de forma natural mesmo, né? E, como eu já falei, a prática da atividade física, juntamente com a alimentação, ela pode sim trazer bons resultados. E evitar fumo, bebida, enfim. Então é isso, foi a nutricionista Raimunda Rodrigues conversando conosco a respeito dessa situação dos alimentos que podem acelerar o câncer no organismo humano. Espero que você tenha, de fato, gostado dessa matéria e a gente vai tirar muito mais dúvidas a respeito da saúde para você. a gente vai tirar muito mais dúvidas.